E do Livro das Flores da Madeira, vamos agora ao teatro em Coimbra. Está em cena na Escola da Noite Cinzas. Trata-se de um espetáculo encenado por Rogério de Carvalho, que reúne quatro peças do Prémio Nobel Harold Pinter e que pretende mexer com quem está na plateia. A prisão, a pobreza ou a tortura entram dentro do espetáculo para falar de diferentes formas de violência. Tal como nos revela agora o repórter Joaquim Reixo. Não é permitido falar a vossa língua da montanha neste lugar. Vocês não podem falar a vossa língua com os vossos homens. Não é permitido, estão a compreender. O texto de Harold Pinter numa encenação de Rogério de Carvalho levada à cena pela Escola da Noite. Cinzas, segundo a atriz Sofia Lobo, funciona como uma colagem da dramaturgia do Prémio Nobel Inglês com uma temática de fundo. São quatro peças de Harold Pinter que de algum modo têm um tema que as atravessa para além da solidão a opressão que os seres humanos exercem uns sobre os outros e o prazer que eventualmente também retiram nisso. E a arbitrariedade do poder. Pinter, que sempre foi uma pessoa empenhada em termos políticos com aquilo que se estava a passar no mundo e foi sempre muito crítico relativamente aos vários poderes, aos vários governos, nomeadamente àqueles que se apelidam de serem democráticos, mas que depois têm no seu país a tortura, a pena de morte, não é? Como é o caso dos Estados Unidos, que ele, não querendo ser moralista, teve sempre esses temas muito presentes. Que língua é de falas com o teu rabo? O meu nome é Sarah Johnson. Eu vim ver o meu marido. Tenho esse direito. Onde está ele? Com ressonância na atualidade, Cinzas, de acordo com o ator Igor Lebrot, não deixa as pessoas descansadas. Eu espero que se sintam incomodadas. Eu acho que essa é uma das funções do teatro. O teatro tem de mexer connosco, tem de falar com a sociedade. É uma das funções. Basta olhar para as origens do teatro, intimamente ligadas à democracia na Grécia, não é? E o Rogério, a estética poética do Rogério, faz sobressair o poder dos textos do Pinter ao dar o poder da palavra para que ela consiga atingir o público no seu âmago. Esses jogos de poder, das pequenas coisas que depois se vão repercutindo e aumentando, as pessoas vão identificar certos momentos do espetáculo com coisas que estão a acontecer neste momento. O Patriot Act, os torturadores, existem nos Estados Unidos e têm rédea livre. Até 10 de junho, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, Cinzas, de Harold Pinter, pela Escola da Noite, para pensar e questionar a atualidade. O Sargento disse que o rabo dela balançava. Os rabos intelectuais são os melhores a balançar. Chama-se Cinzas este espetáculo que está no Teatro da Cerca de São Bernardo, na cidade de Coimbra. e o que está no Teatro da Cerca de São Bernardo está no Teatro da Cerca de São Bernardo.